Oi, girls! Não tô tão animada. Deixa eu explicar rapidinho. Eu tô fazendo esse vídeo tudo de novo. Nossa, Carol. Gente, esse vídeo ia dar mais de 30 e poucos minutos. E tem muita pouca coisa que vai falar que dá 30 e pouco. E vocês iam reclamar e tal. Então eu tô fazendo tudo de novo, porque eu prefiro do que ficar tudo muito grande. Eu vou dividir. Eu vou começar com os produtos de... produtos que eu comprei, tipo roupa. Porque fica melhor pra vocês e... do que... É, é isso. É verdade. É só isso mesmo. Fazer produto de roupa. Eu comprei esse casaco pra minha mãe no aniversário dela, que foi dia 6 de agosto. E acertei, caraca! Eu só acerto um ano. Esse casaco aqui, cara, ele é lindo. Ele custou 80 reais. E ele é lindo, lindo, lindo. Minha mãe tinha um desse, rosa, mas a minha irmã usou. Roubou, meio que roubou dela. E eu meio que também roubei da minha irmã. Mas esse daqui. Tem da cor dele vinho, mas é um pouco mais caro. Custa 90 reais. E ele é lindo! Minha mãe amou. Falei, mãe, você gostou? Ela... Hum, gostei. Eu falei, conheço seu estilo. Minha irmã não conhece tanto assim como... Que eu conheço. É... Outra coisa de produto de roupa que eu usei. Que eu comprei. Aquele ali é da Renny. Esse aqui também é da Renny. Que é esse daqui. Tem um vídeo aqui com ele. Com esse cavadão. E... É uma blusa boa, mas... Ela é a coisa assim. Então eu não gosto muito de blusa assim. Eu já usei ela. Vou botar uma foto aqui dela. E... Já fiz um vídeo aqui. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. O ruim dela é que ela... Ela é muito curta. Eu gosto de botar blusa por dentro da calça. Pra parecer que o meu bode e tal. E ela não fica. Ela traz... Ela sai. E aí na frente fica. E fica feio. Isso me incomoda muito. Porque eu sou bem chatinha com roupa. Principalmente calça. Então meio que... Eu gostei dela. E ela meio que é ruim nisso. E eu gosto de blusa assim, ó. Com essas tirinhas que tem aqui. Eu gosto muito de blusa assim. É... Outra coisa que eu comprei. Que eu queria muito. Muito! Muito! Eu queria muito isso. Que é um sapato. Que eu vi na Lidder. Assim, eu gosto muito de roupa da Lidder. Da Renner. Da C.A. C.A. É mais sapato. E da Renner também. Mais sapato. Mas da Lidder e da Renner eu gosto bastante de roupa. E eu vi. E eu... Ah! E o Marisa. Eu gosto de lingerie. Aquela de graça. Com tudo. E eu vi. Eu falei. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Aí eu fui lá. Numa segunda-feira. E não tinha. Eu cheguei tarde no curso. Porque eu não tinha. E foi uma outra coisa. Que eu comprei. Que eu esqueci. Para falar de para vocês. E tal. E eu comprei. Eu não tinha que ir mesmo. Mas fui tocar uma roupa. E estava lá. E eu consegui comprar. Que custou. É. Como é esse? 40. 60 ou 70 reais. Por aí. Que é esse tênis aqui. É uma versão. Olha. Já usei. Tá? Porque eu sou dessas. No segundo dia. No primeiro. Eu comprei ele. No outro dia. Eu já estava usando. Porque eu tinha um lugar para ir. Para uma festa. Eu acho. E ele é uma versão falsificada. Do Adidas. Eu não tenho dinheiro. Eu acho um absurdo. Você pagar 300 reais. Num produto. Num sapato. Eu. Ai. Você vai lá e toca. Eu acho isso um absurdo. Para mim. Tem que durar. Como eu duro no meu celular. No meu último celular. Durou 4 anos. Para mim. Vai durar 4 anos. Vai valer os 300 reais. Eu acho muito caro. Um sapato aqui no Brasil. Eu prefiro alguém trazer de fora. Mas também tem que ir lá. Também de lá. É diferente daqui. Eu. Então eu prefiro ir comprar logo esse daqui. Custou 70 ou 80 reais. E ele é lindo. Ele é muito bonito. Eu queria muito tênis branco. Muito. Meu sofrinho. Quando ele viu. Ele falou. Você tem um tênis branco? Vou querer usar. Eu falei. O meu pé é diferente do seu. Quanto você usa? 38, 39. Eu uso 36, 37. Eu uso 37 para 38. Eu uso 36, 37. Ele falou. Eu vou usar. Eu não vou usar nada. Porque eu uso os casacos dele. Esse preto. Eu prefiro cinza. Mas eu uso. E eu amei. Eu falei. Eu quero, 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 quero. E eu dei os 20 reais para ela. Porque ela pagou no dela. Depois eu dei. E eu amei. Eu estou usando para caramba. Porque essa parte para mim é assim. Tem que usar muito. Eu uso muito. Porque às vezes eu prefiro sair de sandália. ou de sapato. Mas é isso. Próximos produtos. Muitos produtos aqui eu comprei na Guanabara. Outros não. E eu vou falar para vocês quais são. Quais não são. Comprei dois produtos no Guanabara. Que são, assim. Coisas opostas. Mas eu usei. Eu gosto de desodorante masculino. Sim. Eu gosto de desodorante masculino. Esse é o Niva M. 48 horas. Original Protect. Proteção, mas cuidado eficaz. Não irrita a pele. Tecnologia de hidratante Niva. Erozel antitranspoirante. 150 ml. Hum. Falou bonito. Só que não. E eu comprei ele. Três. Tipo. No Guanabara. No Dia da Beleza. Sim. Eu comprei muitos produtos aqui no Guanabara. No Dia da Beleza. E o próximo produto também tem a ver com isso. É. Que é no Guanabara. No Dia da Beleza. Ele vem três por quinze reais. Onde você vai achar três produtos da Niva. Três desodorante por quinze reais. Além do Guanabara. Aonde? No Dia da Beleza. Eu acho por trinta. Por vinte e pouco. Um acho por quinze reais. Então eu comprei. Dei um pro meu primo. Não era pra dar. Minha mãe pediu pra ver o tempo. E sobrou um pra mim. E durar um mês. Se eu esconder. Porque se eu não esconder. Não vai durar nem um mês. E eu gosto. Sim. Desodorante. Mas você usa de menina? Sim. Eu uso de menina. Eu uso de mulher e tal. Mas eu prefiro porque é mais barato. E é fácil de achar. Também. Porque o desodorante hoje em dia. Tá muito caro. Muitos desodorantes. Custa quinze reais. Não vale a pena. Esse no Guanabara. Custa sete. Normal. Sozinho. Tipo. Sem promoção e tal. Eu vou esperar. Sim. Sim. Sorry. E. O próximo produto é cotonete. Lá em casa acaba muito rápido. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Que eu fiquei pensando. No dia que eu. Não sei esse dia. Não foi esse dia. Mas foi há muito tempo em pé. Eu perguntei. Por que o cotonete da Johnson. Johnson é muito caro. Porque ele realmente é caro. Esse daqui é 150 mil. Unidades. Eu paguei dois reais. No dia da beleza. E esse na farmácia. No dia a dia. Custa oito, nove reais. E eu falei assim. Por que é muito caro? E eu descobri que eu comprei um barato. E ele quebrou dentro do meu ouvido. Eu falei. Por isso. Porque o cotonete da Johnson. Johnson não vai quebrar dentro do seu ouvido. Foi uma resposta em cima de uma pergunta. E. Ele é bem carinho. 150 unidades. Em farmácia. Custa oito, nove reais. Como eu disse. E os baratinhos custam. Dois, três reais. Por aí. Então. Hoje em dia. Eu compro o Johnson Johnson. Com o cotonete. Gosto muito da marca. Johnson Johnson. E. E. Foi baratex. E eu acho que ainda tem. A. Como é mesmo? O dia da beleza. Qualquer coisa. Eu aviso aqui pra vocês. E tal. É. Próximo produto. Papel. E maquiagem. Que também comprei no Guanabara. Uma delas. Porque os outros. Eu comprei em outros lugares. Também comprei na Guanabara. É. Lenço umedecido. Que é da Dove Baby. Ótimo pra tirar maquiagem. Se você não tem dinheiro pra comprar lenço umedecido. Que hoje em dia. É muito caro. Demaquilante. Usa lenço umedecido. Pra crianças. É muito barato. É muito bom. Eu paguei seis reais. Nesse. E veio cinquenta unidades. E eu pago ele em média. Quinze reais no máximo. Ou doze reais em farmácia. Doveias no meio. Ele custa onze e cinquenta. Onze e nove. Por aí. E ele é muito barato. Ele tem um cheiro muito bom. Ele tem cheiro de nuvem. Ah. Ele é muito bom. Compra gente. E tem a versão dele rosa também. Eu acho. Rosa escuro. Não lembro. Eu prefiro essa verde água. É uma cor linda. Ou então. Aquele demaquilante. Que vem na. Que vende na Rene. Mas esse daqui. O lenço é bem grandão. E tal. E eu. Ai. Ai. Ele é muito maravilhoso. Ele parece um bumbum. Que dá vontade de morder. Tipo o da Manuela. Que eu mordo direto. Eu já tô com caracelo. Eu acordei atrasada. Hoje pro dentista. Tá. Um outro produto. Que eu não comprei. Na Guanavara. Mas eu tenho vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no linkado. Pra vocês. Que é do Nivea Man. Eu uso ele. Ele é um. Bálsamo. Pós barba. Original hidratante. É. Um. Um rápido confort. Para. Una piel. Recém. Afeitada. É um alívio imediato. Para a pele barbeada. É isso. É. Eu comprei ele. Por. R$25,90. Na. No Pão de Açúcar. Que é um mercado rico. Sim. É um mercado rico. Na minha opinião. E na farmácia. Tava R$32,00. Eu gosto de comparar farmácias. Com. Com Pão de Açúcar. Porque. Às vezes. Vale mais a pena. Lá. Do que. Na farmácia. Eu não comparo. Outros mercados. Porque eu não reparo. Em outros mercados. Eu só reparo. Num Pão de Açúcar mesmo. E eu uso ele. Antes de dormir. Quando acordo. Eu uso ele. E antes da maquiagem. Também. Ele é de 100ml. E ele é um vidrinho. Assim. E ele vai durar a vida toda. Porque eu uso ele muito pouco. Ele é um líquido. Um líquidinho ó. Um líquido. Um líquidozinho. O cheiro dele é muito bom. Nossa. O cheiro dele é tipo. Igual o do desodorante. Muito bom mesmo. E é só. Ele seca muito rápido. Você passa assim. Ó. Ele é assim ó. Não sei se vocês estão vendo. Ele é assim. Aí você passa. Pronto. Ele já seca. Não assim. Rápido. Mas. Que eu vou botar aqui dentro. Aí quando eu já tá botando. Ele já vai tá secando. E ele deixa sua pele. Tipo assim. Maravilhoso. Sério. Só pra ele ficar muito boa. Ó. Já secou. Mas ele é muito bom. Super indico pra quem faz. Quem se barba homem. Ou pessoas normais como nós mulheres. É o produto de maquiagem. O único que eu comprei. De maquiagem. Esse marrom ali. É o que eu tô usando. E eu que. Eu já fiz tutorial aqui no canal. E vocês podem. Vou deixar aqui. O cara aqui embaixo pra vocês. Ele é da Quindice Berenice. E ele é um batom líquido mate. E eu amo batom de Quindice Berenice. Porque é muito bom. E ele tá um pouco caro. Ele custava de 31. Eu ia 32 reais. Quando vi um pouquinho de ml a mais. E agora ele tá 35 reais e 90 centavos. Tá. Ou 99 centavos. Tá bem carinho. Tá. Quem disse Berenice. Sim. Mas me manda tá. De graça. Porque eu faço review total pra mim. Tipo vocês. Eu gosto muito do batom dele. Mesmo ele não saber no que ele existe. Mas eu gosto. Produtos de cabelo. Tem os produtos que eu não trouxe aqui. Porque eles poderiam. Ou cair dentro da mochila. E sujar. Porque eu estou de mochila assim. Ou ia cair na roupa da minha mãe. Casaco. A roupa que eu mostrei aqui. E tal. Meio que preferi. Que não trouxesse. Os produtos que eu trouxe aqui. Foi. Calma aí. Deixa eu diminuir o som aqui. Foi esse daqui. Que é um. Que eu comprei. Foi o da Natura. É. É um shampoo roxo. Pra desamarelar o cabelo. E. Custou 22 reais. Porque eu comprei o refil. Eu não queria comprar a embalagem normal. Porque custava 23. Eu achei caro. Com shampoo. Só que o Marroquine custou 40. E ele tinha 400ml. Eu acho. Mas ele. O Marroquine. Ele era muito bom. Mas ressecava muito o cabelo. E o da Natura. É muito bom. E não resseca tanto. Igual do Marroquine. E é mais barato. Claro. Mas ele é muito bom. E ele. Eu tive que colocar em um outro produto. Esse pente. Ele realmente é muito bom. E eu vi diferença real no meu cabelo. Então eu digo pra você. Que é um shampoo bom. Pra desamarelar o cabelo e tal. É um outro produto. Que eu não trouxe pra cá. Mas é o que minha mãe gosta. É da Pantene. Deixa eu mostrar aqui a foto pra vocês. E esse da Pantene. Ele custou. Custou 15 reais. Eu acho. Eu não sei. Calma aí. Eu tô rapidinho. Eu falei o preço daqui. Se eu não falei. Esse daqui custou 25 reais. Num pão de suco. E na farmácia estava 32. Então eu preferi comprar num pão de suco. Voltando. Eu acho que eu tinha esquecido. É o Pantene. Esse daqui. Que a minha mãe comprou. Eu comprei por causa da que tinha Selena Gomez na caixa. Sim. A Selena Gomez é a garota propaganda da marca. E ela de reparação. E minha mãe gosta. E minha irmã também gosta muito de Pantene. Não dou muito bem com Pantene. No shampoo e condicionador. E creme de hidratação. E nem o creme. Mas tem a ver o que eu vou falar aqui a pouco. E é isso. E eu comprei pra elas. Porque elas pediam. O único produto da Pantene que me deu bem é esse daqui. Que é o Ampola Pantene. Que é esse. É o 3 Meninos Milagrosos. É o meu favorito ever. De todos. Ele é muito bom. Eu paguei 6 reais na caixinha que vem por mês. E ele é bom. Ele é muito bom pro meu cabelo. Ele é maravilhoso. Ele faz uma diferença real no meu cabelo. E o que mais? E sabe aquele lixo aqui. Tem o novo compito de sudor grandão. Que são várias ampolas dentro dele. Lá tinha. Mas na Guanabara. No dia da beleza. Só tinha hidratação Eliso. Mas eu não queria esse. Deixa eu querer. Esse vai ter 3 Meninos Milagrosos. E não tinha. Eu fiquei triste. Porque tava baratão. Então eu comprei ele. E eu usei. Só essa ampolinha aqui. Eu usei no meu cabelo da minha mãe. Pra economizar. Porque foi muito barato. E eu não vou achar que em outro lugar. Assim tão barato. Mas é isso. Eu amei. E é. Eu sei isso mesmo. Outro produto de cabelo é... A Boticário sempre faz esses negócios assim. Ah. De você se inscrever. E depois de ir lá pegar um produto gratuito. Eu fiz isso com creme. Muito bom. Porque eu tenho embalagem até hoje lá. Porque já acabou. E é realmente muito bom. A Boticário tá com uma marca nova de cabelo. Que é azul. É pra crescimento cabelo. A dourada é pra hidratação. E a rosa é pro frizz. Essa daqui é o Boticário Match. Essa daqui. Essa é a patrulha do frizz. E é blindagem do frizz. Contra a unidade por até 2 dias. Cara, eu sou a opinião. Eu não gostei. Mas você usou? Sim. Eu usei uma vez. E eu não vi essa blindagem por 2 dias. É um óleo de abacate. E queratina. É cutículas seladas com uma película contra a umidade. A favor dos fios livres. Leves e soltos. Pronto. Deu match. Eu não curti. É só isso que eu tenho a dizer. Eu não curti. Fez o que ele primeiro? Fiz. Ele pede pra fazer assim. Modo de uso. É simples. Aplique uma máscara ao longo dos fios úmidos. E deixe agir por 5 minutos. E depois enxague. Use 2 ou 3 vezes por semana. Por semana. Ao você desejar. Eu acho que não é o desejar. Mas o cheiro dele que é bom. O cheiro dele me lembra uma amiga minha. Que tava ontem lá em casa. O cheiro dele é realmente muito bom. Mas... É só isso mesmo. Mas eu não curti. Vou usar mais vezes pra ver se é realmente bom. Eu vou usar com uma amiga minha. Porque ela é cabelereira. Então eu vou fazer antes de eu querer fazer uma coisa. Shampoo e condicionador. Haha! Esse eu trouxe. É uma maravilha. Gente, eu amo Head & Shoulders. Ele é muito bom. Esse daqui é a nova fórmula. Calma aí. Tem... É... É... Voltando. É a nova fórmula do Head & Shoulders. Eu gosto muito. Eu já usei hidratação antes de coceira. Agora aquele contra queda e oleosidade eu nunca usei. Talvez eu use um dia. E eu paguei R$10. Eu comprei na Guanabara. No dia da beleza. E foi R$10 esses dois. Tá barato? Muito. Porque esses dois juntos custam em torno de R$20, R$20, R$25 mais caro. Então valeu a pena. Quando eu olhei R$10 eu falei. Fia, vem. Vem pra mim. Vem. Muito barato. Então eu comprei e eu tô usando já. Claro, né? Vou usar. Comprei qual usar. Mas é isso. É outro produto. Outro tem mais dois produtos que eu comprei no Guanabara também. Esse daqui é o CD Cache. Minha mãe tem cabelo cacheado. E eu também. Só que o meu é mais liso na raiz por causa do meu pai. Porque o meu pai é branco. Minha mãe é negra. E é isso. E meu cabelo não precisa cachear com creme de cabelo. Eu lavo ele com shampoo e condicionador. Amarro com o cabelo molhado. Não façam isso. Ah, mas faz mal pro cabelo. Carol, e você faz? Sim, eu faço. Porque eu sei que eu creio meu cabelo. Então eu faço. E ele seca e ele fica cacheado naturalmente. Então não precisa usar creme. Mas minha mãe comprei porque ela falou que queria. Então eu peguei pra ela. E ela não usou ainda. Mas eu sempre gostei de seda pro cabelo também. Eu uso seda ou L'Oreal pro cabelo. Pra cabelo cacheado assim. E ela gosta. Então eu comprei pra ela. É, só isso mesmo. Outro produto que eu comprei pra cabelo. Que é esse daqui da... Eu nunca usei. Que é o da El Self. É o Self da L'Oreal Paris. Que é o óleo extraordinário. Tem três. Tem o de cabelo cacheado. O normal, que é o dourado. O cabelo cacheado é um azul igual o... É um azul assim. Por que as pessoas acham que cabelo cacheado sempre são verdes? Produtos verdes. Você já reparou? Agora que eu reparei. Isso é um produto sempre verde. E esse daqui é pra proteção térmica pra cabelos lisos. Eu nunca usei. Ele é um óleo assim, não muito líquido. E também não muito grosso. Ele é um meio termo. E eu amei. Eu tô usando. E o cheiro dele é muito bom. E eu comprei um outro produto também. Que eu vou deixar aqui pra vocês. Aqui. Eu já falei muito, muito desse produto. Eu sempre uso. É sempre bom. E ele é sempre maravilhoso. Eu comprava no Drogas Mil. Drogas Mais. Mas ele ficou mais caro. Começou a ficar por um torno de 61 reais. Eu acho absurdo. 61 reais eu comprava o grande. É. 61 pra 45, eu achei mais caro. O 61 vende na Venança. Desculpa, eu vou numa grandona perto da CA. Por 61 reais. Que é o de 500 ou 600 ml. Por aí. Eu compro o pequeno de 400 por 42 reais. Por aí, 41, 42 reais. Assim, exatos. É, uns 42, assim, exatos. E ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Ah, e outra coisa. Outras dicas pra vocês. Também tem a ver com meio que shampoo, condicionador e camiseta. Mas deixa eu terminar de falar. E ele é muito bom. E se você precisa de uma recurso assim. Que não precisa ir pro salão. O que você precisa fazer em casa é ir. Ele é muito bom. Eu sou muito chata de mudar. Assim, de testar outras coisas. Eu já comprei e não me deu certo. Eu falei, ah, não. Não vou fazer isso mais. Eu só uso ele. Tem ele também pra crescer o cabelo. Mas eu ainda tô com o início de comprar. Mas eu vou comprar. Calma. É, outra dica. Se for quem não sabe. A Guanabara tá no dia da beleza. E já vai terminar esse mês mesmo. E tem Alce. Aquela marca de... Tão famosa e tal. Eu já usei. Não deu bem no meu cabelo e tal. Mas acredito que vai dar bem no cabelo da minha mãe. Porque o que não dá bem no meu cabelo. Dá bem no cabelo da minha mãe. Então... Compre dois condicionadores e leve um por 30 reais. Sim. 30 reais. É. É isso mesmo. Então você vai encontrar lá. E aquele creme da Evelyn Regan. Que o creme que eu... O creme de tratamento que eu falei pra vocês. Que é muito bom. Foi indicação dela no canal dela. E ela fez um logo com a... Novex. É do babá. Tava 6 reais lá. Sim. 6 reais. Eu olhei assim e falei. Nossa. Tá bem barato lá as coisas. Então... Se você quer tudo isso. Vem que eu comprei na promoção. Vai lá. Ah! Esqueci de falar. Esse aqui custou 6 reais. Esse daqui custou 20 reais. E ele custa em média 30 reais. É... Por 20. A caixinha foi 3 por 6. E esses dois daqui foi por 10. E as outras coisas também. Já falei. É. De frio preço. Então é isso, galera. Já falei tudo que eu comprei aqui. Eu não esqueci de nada. Acredito. Se você gostou desse vídeo. Você vai fazer o quê? Você vai curtir. Compartilhar. E vai se inscrever no canal. Pra chegar no sininho de inscrito. Yeeey! Tukitiki, 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 tukum, tukum, tukitiki. Sim, eu faço isso dentro da sala de aula no curso de inglês. As meninas ficam assim... Chocadas. Mas é isso, meus amores. Um grande beijo. Uma boa semana para todos. E tchau! E tchau!